Música Assembleia aprova ajustes na lei orçamentária anual do governo. Procurador-Geral de Justiça do Amazonas entrega na Assembleia o relatório de atividades do órgão e TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. Parlamentares aprovam reivindicações de professores da rede pública de ensino. Deputado licenciado Sidney Leite dão a posse como titular da Secretaria de Estado de Produção Rural. Comissão de Transporte da Casa propõe a criação de um conselho estadual para tratar sobre o segmento. Ao avaliar pontos da reforma política, deputados divergem quanto ao modelo de financiamento de campanhas. Deputada de Juta Afonso vai propor na Assembleia medidas de antecipação de recursos como Bolsa Família e Seguro Defeso para as pessoas afetadas pela enchente. O Aleã Notícias já está no ar com os principais fatos da semana. Música Boa noite. Durante sessão compensatória realizada na Assembleia por conta do feriado de Páscoa, seis propostas foram aprovadas por unanimidade. Entre as matérias, duas mensagens de iniciativa do governo referentes à reforma administrativa. Por conta do feriado de Páscoa, o presidente da Assembleia Legislativa realizou uma reunião compensatória para a votação de projetos de lei, incluindo os de iniciativa do governo referentes à reforma administrativa. O presidente fez um balanço positivo da votação. Nós tivemos hoje matérias importantes, matérias de origem do governo, que foram votadas em regime de urgência, mas que principalmente prezamos pelo debate. Ontem foi realizado o primeiro debate das matérias. Hoje nós tivemos as reuniões em conjunto, com a participação de um grande número de deputados, até mesmo deputados que não pertenciam às comissões, estavam presentes na reunião. Isso é importante, a casa demonstrando a vontade de debater as matérias. E no terceiro momento, com o debate das matérias em plenário já para ser aprovado ou rejeitado. Foram aprovadas pelo Poder Legislativo seis matérias, sendo quatro decretos legislativos e dois projetos vindos do governo do Estado referentes a reajustes no plano plurianual e na reforma administrativa, o que conclui todas as alterações já realizadas pelo Executivo Estadual, tendo em vista que o prazo para que essas mudanças fossem realizadas é até o próximo dia 31 de março. As mudanças da Lei 4.163, de 2015, constam nos textos dos projetos de número 83, que promove a vinculação da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo do Estado à Secretaria de Estado da Casa Civil e de número 84, que autoriza o chefe do Executivo a alterar as vinculações de programas e ações constantes do PPA. Ainda entre as necessidades atendidas pelos ajustes, o projeto de lei do Executivo Estadual que altera a Lei Orçamentária 2015, aprovada no ano passado pelos parlamentares. Antes da votação em plenário, deputados estiveram reunidos nas comissões para esclarecer as novas adequações. As comissões se reuniram de forma conjunta para fazer a análise da constitucionalidade, a dissemibilidade, bem como as vinculações que estariam sendo feitas e as transferências constitucionais que teriam que ser feitas. Na verdade, eu falo das transferências de atribuições das secretarias. Então, é um ajuste necessário porque nós votamos uma lei orçamentária ano passado e esse ano, com a votação da reforma administrativa do governo do Estado, nós tínhamos que fazer esses ajustes. O governo fez uma reforma administrativa e precisa adequar aquelas secretarias que foram extintas e certamente remanejar o orçamento para aquelas secretarias que absorveram essas que foram extintas. Então, nós acabamos de aprovar na CCJ, na Comissão de Orçamento e na Comissão de Serviço Público. São as três comissões que tramitam essa matéria e vamos agora ao plenário votar. E como os ajustes técnicos já haviam sido discutidos pelos secretários de Planejamento, Tomás Nogueira e da Cefaz, Afonso Lobo, com os parlamentares na sede do Poder Legislativo, as alterações foram aprovadas por unanimidade no plenário. Nós entendemos que o trabalho técnico feito pela equipe técnica do governo é um trabalho extremamente capacitado, onde os recursos foram deslocados de secretarias, entre as secretarias, algumas que foram expandidas, outras que foram reduzidas. E eu acho que o mais importante disso tudo é isso, é que a gente debateu a fundo e demos a oportunidade para que essa matéria tramitasse dentro das discussões necessárias para que os deputados pudessem entender, compreender, fazer seus questionamentos e viesse a plenário para serem votadas. Na ocasião, também foram promulgados 19 projetos de lei aprovados em sessões anteriores na Casa. Os deputados estaduais se pronunciaram nesta sexta-feira em apoio às reivindicações dos professores das redes municipal e estadual de ensino. Esta semana, a categoria realizou manifestação na cidade por melhores condições de salários. Após a paralisação que reuniu aproximadamente 1.500 professores em frente à Arena da Amazônia e o debate dos manifestantes com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o tema ganhou destaque no plenário da Casa. As reivindicações da categoria incluem um reajuste salarial de 20% e a convocação dos aprovados no último concurso realizado pela Seduc. O deputado José Ricardo apoiou as reivindicações e aproveitou a oportunidade para pedir a promulgação da lei que coloca limite no número de alunos por sala de aula. Uma pauta que envolve o aumento de salário dos professores, altamente defasado, mas também que trata de benefícios como auxílio de transporte, alimentação, plano de saúde, também da discussão sobre o plano estadual de educação, que o Estado tem que realizar, tem que preparar um plano, tem que ser um plano resultado de um debate com todo o segmento da educação. E também ali pleitearam, cobraram, e está na pauta, a questão da escolha de gestores de escola. E também, Sr. Presidente, um projeto de meutoria aprovado nesta casa que define o número máximo de alunos por sala de aula. A deputada Alessandra Campelo criticou a falta de professores nas escolas estaduais e cobrou a convocação de professores aprovados em concurso público. Acho que uma das principais questões é a convocação imediata dos professores concursados. Nós temos notícias em Manaus e no interior, em todo o interior do Amazonas, nos 61 municípios do interior do Amazonas. E em Manaus, boa parte das escolas públicas estaduais estão com falta de professores. E aí eu explico para o nosso principal ouvinte, espectador, que é o público que está em casa, para você que está em casa entender. Nós temos um concurso feito e homologado, professores concursados que estudaram, que gastaram dinheiro se preparando para passar num concurso, para ter a estabilidade de um concurso público. Esses professores tiveram seu concurso homologado, tanto eles quanto suas famílias estão na expectativa de serem chamados. No entanto, o secretário de Educação não os convoca. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Gomes, afirmou que o governo do Estado está empenhado em chegar a um acordo com os professores. Porém, Gomes lamentou que a categoria tenha divergências internas, o que dificulta as negociações. O secretário está atento às reivindicações, o governador tem compromisso, sim, com a educação do Estado. Haja vista o montante de investimento que o governador vem fazendo. Porém, o que está acontecendo é uma divisão ainda desses grupos de professores que precisam sentar para dialogar. O movimento dos professores deve organizar um novo calendário para a realização de novas paralisações. A Câmara Federal iniciou esta semana os debates sobre a tão esperada reforma política e que vem sendo cobrada por milhares de brasileiros. Na pauta, a questão dos sistemas eleitorais. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Deputados de oposição e situação concordam com o sistema de votos majoritários e a extinção das coligações partidárias, mas divergem quanto ao modelo de financiamento de campanhas políticas. A Comissão Especial de Reforma Política da Câmara Federal iniciou os debates sobre o assunto pedindo a participação do povo. Um link de discussão foi aberto por meio do portal da Casa Legislativa para internautas enviarem perguntas e tirarem dúvidas sobre o assunto. A realização de uma reforma política no país foi uma das propostas de campanha da presidente Dilma Rousseff durante o pleito de 2014. A atual chefe do Executivo chegou a propor a realização de um plebiscito para definir junto à população essas mudanças. Mas, depois de aberta discussão, o assunto repercutiu também no Parlamento Estadual do Amazonas. Parte dos parlamentares defendem a extinção das coligações partidárias. No sistema proporcional atual, os votos dos candidatos ou partidos são somados e as somas de cada sigla são usadas para distribuir as vagas de maneira proporcional. Já no sistema de voto majoritário ou distrital, vence a eleição o candidato que receber o maior número de votos. O PTN, como partido organizado, onde o planejamento partidário e eleitoral está sempre em voga, está sempre sendo feito, não vê dificuldade nenhuma em acabar com as coligações, tendo em vista que na eleição do ano passado, por exemplo, o nosso partido sozinho conseguiu ter 154 mil votos, é o segundo partido mais votado no estado do Amazonas, mesmo em detenimento de um tempo de televisão de 20 segundos. Eu defendo que as mudanças, elas precisam vir para melhorar, para fazer com que o processo seja menos desigual e menos injusto, porque nos dias de hoje, quem tem mais, quem consegue gastar mais, consegue ter mais chance de se eleger. Acredito que essa é uma anomalia que a reforma política precisa corrigir. Durante a campanha eleitoral de 2014, Dilma Rousseff também propôs a extinção do financiamento privado de campanhas políticas. Atualmente, empresas podem fazer doação para candidatos. Pela proposta da presidente, somente seriam autorizadas doações privadas de pessoas físicas. Em relação ao tema, os parlamentares da casa divergiram de opinião. O deputado pelo PMDB, Vicente Lopes, afirmou que o sistema de financiamento privado de campanhas eleitorais apenas contribui para o aumento da corrupção no país. Nenhum empresa ou empresário coloca dinheiro na campanha de quem quer que seja se ele não tiver a certeza e a garantia de que ele vai obter vantagem em cima disso. Diferente de Vicente Lopes, Sabá Reis, deputado pelo PR, defende a extinção dos dois tipos de financiamento. Como eu nunca tive, eu prefiro que não tivesse de jeito nenhum, nem financiamento público, nem feito através de empresário, porque não tem empresário como a Madre Teresa de Calcutá, que deu um dinheiro em troca de nada. Ele vai dar, mas ele vai querer depois de volta. É por isso que tem o petrolão da Petrobras, é por isso que tem nesse país as grandes bandalheiras e roubalheiras, porque quem dá, amanhã quer de volta aquilo que ele deu. Quanto ao financiamento público das campanhas eleitorais, o líder do PTN na Casa, deputado Abdala Fraschi, afirmou que será mais uma despesa para os cofres públicos e que o dinheiro poderá ser investido em outras áreas, como saúde e educação. Na minha opinião, o financiamento público é prejudicial, no sentido de que é uma despesa a mais para o Estado brasileiro e a gente não pode ter aqui a inocência de achar que esses grandes partidos que comandam o Brasil hoje vão deixar passar uma eleição sem pedir apoio, sem pedir ajuda de empresa nenhuma. Isso aí é conversa para a Boi dormir. O que eles querem na realidade é fazer uma divisão errônea desse bolo, porque esse financiamento público de campanha já estava dizendo que ia ser em torno de um bilhão de reais, que seria dividido pelo número de parlamentares eleitos por esse partido. Nessa divisão, o PT receberia 600 milhões. Essa que é a vantagem. Por isso que a defesa desse financiamento público existe. Essa despesa, esse recurso, tem que ser usado em necessidades do povo brasileiro e não em financiamento de campanha. A nova fórmula de cálculo dos juros da dívida dos Estados com a União foi tema de pronunciamento do deputado Adjuta Afonso. O parlamentar considera que a atual base de cálculo é injusta e que trazer os juros para uma taxa mais próxima praticada no mercado pode proporcionar maior capacidade de investimento. O deputado Adjuta Afonso destacou a aprovação pela Câmara Federal da troca de indexador das dívidas dos Estados com a União, matéria que o Senado deverá examinar em regime de urgência. As unidades federativas atualmente pagam altos juros para a amortização das dívidas. Com a troca do indexador, que hoje gira em torno de 16%, para o IPCA ou outro índice que se aproxima de 4%, a situação será favorável aos Estados para a realização de investimentos. Eu quero parabenizar o Congresso Nacional. Acho que o ministro Levi esteve ontem lá tentando fazer um acordo, mas isso tem que ser imediatamente implantado para alívio desses Estados, desses municípios que têm essa dívida, essa conta pesada hoje nos seus orçamentos. A Unali já encabeçou um movimento para a discussão das dívidas dos Estados, com a participação do deputado Adjuta Afonso. Segundo ele, há Estados que já pagaram de 3 a 4 vezes o valor total da dívida. Adjuta encerrou seu pronunciamento informando que a dívida do Amazonas é pequena, mas que mesmo assim o novo indexador poderá proporcionar ganhos aos cidadãos. O deputado licenciado Sidney Leite tomou posse como titular da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade na última quarta-feira. Investimentos para a piscicultura, produção e frutos e ainda a recuperação de vicinais foram anunciados. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a experiência de Sidney Leite deve garantir uma gestão de qualidade. Nomeado na Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade desde a semana passada, Sidney Leite tomou posse nesta quarta-feira na sede do governo Zona Oeste de Manaus. Foi o governador do Amazonas, José Melo, que deu posse a Sidney Leite. Melo falou dos investimentos iniciais da secretaria. O Amazonas precisa se transformar rapidamente num grande produtor de peixe em cativeiro. E o outro é a importância das nossas frutas regionais. Importância do ponto de vista do alimento, importância do ponto de vista de medicamentos, importância que são as nossas frutas. Para isso, agora a nossa ciência e tecnologia vai se voltar para o estudo muito firme das nossas riquezas regionais, com vistas a termos um produto cientificamente comprovado para, a partir daí, gerar emprego e renda. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, a experiência de Sidney Leite no Executivo Municipal e no Poder Legislativo será importante para uma boa gestão. O presidente também reinterou o relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. A relação entre as instituições, a relação entre as empresas, a relação nasce entre as pessoas. E como pessoa, e como parlamentar, como político, como técnico, o deputado e agora o secretário Sidney Leite tem todas as qualidades possíveis para exercer um bom mandato. E por conhecer o Parlamento, por já ter sido prefeito, por estar voltando ao Executivo com a experiência do Parlamento, a Assembleia vai poder ter um trabalho muito agradável, muito especial, um trabalho que vai se transformar em proveitos para a população do Amazonas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Davi Almeida, anunciou uma reunião nos próximos dias com representantes de todas as secretarias para saber dos investimentos do Executivo em todos os setores. Na segunda-feira nós teremos uma reunião com todos os assessores de comunicação das secretarias e das entidades do governo do Estado. Nós queremos saber minuciosamente todos os investimentos do Estado em todas as áreas, segurança, produção rural, educação, saúde, para que nós possamos ter essas informações e debater na Assembleia Legislativa os investimentos que o governo tem feito em todas as áreas, não somente na produção rural. Em discurso, o novo secretário de Produção Rural anunciou esforços da CEPROR junto ao próprio governo estadual e também a União, em busca da regularização fundiária. Investimentos para esse ano também foram citados, como a mecanização e a tecnologia na fruticultura. Mil hectares de tanques serão escavados para a criação de peixes e aproximadamente 3 mil quilômetros de vicinais serão recuperados. As metas para os próximos três anos devem ser apresentadas ao governador José Melo nos próximos dias. O governador José Melo tem colocado claramente a prioridade dele de investir em vicinal, mas nós queremos também enfrentar o desafio da regularização fundiária, tanto no que diz respeito que é competência do governo do Estado, trabalhar com os municípios e com o INCRA e o terra legal do que é competência do governo federal. Queremos trabalhar com as agências de crédito, seja o Banco do Brasil, o BASA, que é o banco que mais coloca recurso a nível de aporte e aumentar a capitalidade do banco de atendimento no Estado, bem como também a FEAM com o Banco do Povo, que a gente possa priorizar atividades. E dentre elas já destaco a mecanização, que diminuirá o impacto ambiental, mas também aumentará a produção e produtividade. As metas para os próximos três anos devem ser apresentadas ao governador José Melo nos próximos dias. A Associação Amazonense de Municípios elegeu o novo Conselho Diretor para o próximo bienio. A votação ocorreu na sede do Legislativo Estadual. O presidente eleito foi o prefeito de Boca do Acre, Irã Nima. O repórter Raoni Oliveira tem os detalhes. Promover a articulação e mobilização em defesa dos municípios do Amazonas. Esse é o objetivo da Associação Amazonense de Municípios, que elegeu um novo Conselho Diretor nesta sexta-feira, dia 27 de março, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O vice-presidente da chapa vencedora destacou os desafios para a nova gestão. Os municípios estão extremamente falidos, porque as receitas não reagem. A folha de pagamento a cada ano aumenta, por conta do aumento do salário mínimo. Aumentamos o combustível aumentando praticamente todos os anos. Então os municípios estão com dificuldade financeira para tocar a sua gestão. E nós temos que cramar por isso. Nós temos que pedir socorro por isso dos nossos parlamentares, não falo dos estaduais só, dos federais, dos senadores. Temos confiança no nosso atual governador, mas sabemos que também já assumiu o Estado com uma grande queda de receita. O Amazonas, nesses primeiros três meses, perdeu de arrecadação, comparado com o mesmo período, 110 milhões de reais ou isso. Isso vai quebrar lá nos municípios, porque nós recebemos do bolo o FPM e o ICMS. Então nós estamos com dificuldade até de fechar as contas. Por quê? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal para nós honrarmos e cumprirmos. Nós estamos obrigados a cumprir. Nós temos que honrar 54% no máximo, com folha, 60% incluindo Câmara, 25% com educação, 15% com a saúde. Como que vamos fechar as contas se aumenta o percentual da folha de pagamento e diminui o recurso para os municípios? Os prefeitos que têm o poder de voto e alguns ex-prefeitos, assim entenderam que deveriam eleger como presidente da Associação dos Municípios o prefeito de Boca do Acre, o senhor Irã Lima. É uma pessoa da qual a gente conhece pela experiência política, que talvez esteja realmente fazendo um bom mandato como presidente da Associação dos Municípios e que, pelo que sei, nesse exato momento, o município de Boca do Acre e toda a Calha do Purus são os municípios que mais estão sofrendo com a cheia na Bacia Amazônica. Então, a gente entende que, pelo menos na atualidade, nós estamos acompanhando o trabalho do prefeito Irã Lima, que tem feito esforços para diminuir o sofrimento do povo do município de Boca do Acre. O presidente do Poder Legislativo, deputado Josué Neto, destacou a efetivação de 51 servidores do Parlamento Estadual. Eles cumpriram o estágio probatório estabelecido pelo edital do último concurso público e agora alcançam a condição de estabilidade. No último dia 13 de março, 51 servidores concursados passaram a integrar em definitivo o quadro funcional da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles se submeteram ao concurso público realizado no final de 2011 e, após serem classificados e convocados, cumpriram três anos de estágio probatório para alcançar a estabilidade funcional. O presidente do Parlamento, deputado Josué Neto, parabenizou os servidores. Nada mais justo do que valorizar os servidores desta Casa, que são os verdadeiros motores da máquina administrativa desse poder. Pois nós, como deputados, estamos apenas de passagem, enquanto que os servidores efetivos dedicam suas vidas a servir a todos que por aqui passam e exercem seus mandatos eletivos. Além da estabilidade, os servidores tiveram progressão funcional automática, a partir de um estudo desenvolvido pela Diretoria de Recursos Humanos da Casa Legislativa. Ao todo, nos últimos três anos, 176 servidores entraram na Assembleia por concurso. E você vai ver no próximo bloco. Medidas para destravar a Zona Franca de Manaus entram em discussão na Aleã. MPR e Tribunal de Contas do Estado apresentam relatórios na Casa Legislativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. O destravamento da Zona Franca de Manaus entrou em debate na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. O encontro marcou a primeira ação efetiva da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul. No mini-plenário Cônigo Azevedo, representantes de órgãos como a Superintendência da SUFRAMA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a Federação das Indústrias do Estado, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano e o Corpo de Bombeiros discutiam alternativas de destravar a Zona Franca de Manaus. De acordo com o engenheiro civil Cláudio Guenca, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, os maiores problemas dos mais de 9 mil profissionais habilitados é a burocratização na análise de projetos. Hoje nós temos problemas no âmbito do Corpo de Bombeiros, da Água do Amazonas, enfim, vários outros órgãos, inclusive em Plurbe, SEMAS e IPAAM, que precisam realmente desburocratizar os seus processos de análise. Desburocratizando, você gera uma economia mais rápida, uma aprovação de projetos mais rápida e, consequentemente, o início de uma obra, seja no mercado imobiliário, seja de obras industriais, que gerarão, sim, economias tanto para o Estado quanto para o município. Já para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Eduardo Lopes, a demora na emissão de licenças para a implantação de indústrias faz empresários desistir de investir no Amazonas. Esse é o maior problema para a gente iniciar uma indústria no distrito industrial. Então, passa por todo esse processo, esse processo é demorado demais, a ponto de determinadas empresas não estarem se implantando por conta disso. E aí, é mão de obra que não é gerada, é circulação de venda de material e de recurso que não é gerada. Então, isso é um problema generalizado hoje, precisa ser resolvido. A Federação da Indústria, FIEAM, foi representada pelo vice-presidente. Para Nelson Azevedo, a não definição do superintendente titular da SUFRAMA e um cronograma das reuniões do Conselho Administrativo da Autarquia prejudica o andamento da Zona Franca. A SUFRAMA tem em torno de 150 projetos lá dentro, projetos de ampliação, projetos de diversificação e projetos de implantação, que são projetos que poderiam trazer investimento, tecnologia e geração de emprego para a nossa região. Então, isso é muito importante. Desse universo de projetos que eu estou falando para vocês, o que nós temos a informação é que mais de 100 projetos estão prontos, analisados pelas comissões técnicas aprovadas, prontos para serem pautados. O superintendente interino da SUFRAMA, Gustavo Igrejas, ressaltou a importância de debater as problemáticas do órgão. Eu acho que cada órgão tem que fazer a sua parte na desburocratização, na melhoria de serviços prestados para as empresas, afinal são elas que empregam, elas que tragam os investimentos. E essa discussão está muito rica, acho que o deputado Serafim está de parabéns pela iniciativa, o deputado José Ricardo, e eu espero que essa discussão continue e que a cada vez que nós venhamos a nos reunir, mais problemas tenham sido superados. Ao fim da audiência pública, o presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, deputado pelo PSB Serafim Correia, fez uma avaliação positiva e anunciou um cronograma de visita a todos os órgãos envolvidos com a Zona Franca de Manaus para tentar encontrar soluções aos problemas apresentados. A comissão pretende agora visitar todos esses órgãos, conversar, discutir, verificar o problema de cada um, todos os problemas que aqui foram levantados, foram listados para que a gente possa ter um diálogo mais profundo, mais de perto, e a gente possa avançar. A ideia é destravar para avançar. De acordo com Serafim Correia, as visitas devem iniciar ainda no primeiro semestre de abril. Na manhã da última quinta-feira, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, entregou ao Poder Legislativo o relatório das atividades realizadas pelo órgão no ano passado. O chefe do MPE anunciou ainda concurso público para o segundo semestre deste ano. A apresentação do relatório anual do Ministério Público do Estado ao Poder Legislativo é previsto em lei. A sessão especial foi de autoria do presidente da Casa, deputado pelo PSD, Josué Neto. Estamos iniciando essa sessão especial em atenção ao que determina o inciso 49 do artigo 29 da Lei Complementar nº 11, de 1993, onde o Procurador-Geral fará uma apresentação do relatório anual das atividades do Ministério Público a esse Poder Legislativo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado iniciou lembrando que a maior parte do relatório apresentado é resultado ainda da gestão do promotor Francisco Cruz. Fábio Monteiro tomou posse na Procuradoria em outubro do mês passado. Um dos pontos abordados por Fábio Monteiro foi a ampliação do Ministério Público, como a criação da promotoria de Iranduba. No Colégio de Procuradores de Justiça foram realizadas aproximadamente 80 atividades, entre resoluções, despachos, reuniões ordinárias e extraordinárias e processos. O Procurador também citou a publicidade de despesas do órgão por meio do portal da transparência. Assim como nós exigimos que todos os órgãos divulguem seus dados e tornem públicos todos os seus atos, é óbvio que o Ministério Público não poderia fazer diferente. Então eu me sinto muito feliz em continuar com essa dinâmica que o meu antecessor implementou e continuaremos fazendo sem sombra de dúvida todos os anos e não só anualmente, mas sim todas as vezes que a casa entender necessário alguma informação a mais do que nós já estamos prestando. O Procurador também falou da ampliação dos serviços do órgão para o interior do Estado e para isso um concurso público deve ser realizado no segundo semestre desse ano. Nós precisamos aumentar o número de vagas aqui na capital, então nós vamos instalar 20 novas vagas na capital e aí fazendo isso com as 12 que já temos para oferecer o interior, o concurso será para 30, 35 vagas para o interior do Estado. A data, o segundo semestre nós já estamos nos programando, evidentemente com todo o processo em andamento, para que no segundo semestre nós teremos condição de fazer já o início da primeira fase. Paralelo a isso, também um concurso para o oficial de promotoria, são servidores, são 75 vagas para adotar todo o interior do Estado de servidores vinculados ao Ministério Público e não mais às prefeituras. O prefeito de Manaus em exercício, o vereador Yuki Barreto, falou da importância da prestação de contas e ressaltou uma comparação técnica entre a Câmara de Manaus e a Defensoria e Ministério Público para uma fiscalização mais rigorosa das leis municipais. Esse tema de parceria é muito didático, porque passa uma resposta muito grande àqueles infratores das leis municipais que agora, tanto Defensoria, como Câmara, como Prefeitura e Ministério Público estão irmanados num só objetivo, fazer cumprir leis municipais. Então hoje, o Ministério Público cumpre seu papel importante de uma prática que é salutar, prestar contas sempre é importante e isso harmoniza entre os poderes. Os deputados Bosco Saraiva, Platini Soares, Belarmino Lins, Luiz Castro, José Ricardo e Ricardo Nicolau acompanharam a apresentação do relatório. E o TCE também fez a entrega da prestação de contas do órgão referente ao ano fiscal de 2014. O documento foi recebido pelo presidente da Aleã, deputado Josué Neto. E agora segue para a apreciação dos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o vice-presidente, deputado Belarmino Lins, receberam na manhã desta quinta-feira a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCEAM, conselheiro Josué Filho, que entregou com seis dias de antecedência a prestação de contas do órgão relativo ao ano de 2014 para apreciação. Eu vim entregar as contas do tribunal para a Assembleia, até porque é bom que se esclareça que aquele que cobra tem que dar o exemplo. É isso que eu estou tentando fazer, mesmo o meu filho me concedendo a honra de presidir a Assembleia. E aproveitei o incêndio onde o executivo está fazendo o mesmo e daqui a pouquinho o Ministério Público. O ato acontece em cumprimento aos artigos 127 da Constituição Estadual, 102 e 141 da Lei Orgânica do TCE e o 318 do Regimento Interno à Corte de Contas, que prevê o envio do relatório de atividades, trimestral e anual, com análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade. O documento do TCE com todas as receitas e despesas e o relatório do ano fiscal deverá ser analisado e votado pelos 24 deputados do Poder Legislativo. O conselheiro aproveitou a ocasião para lembrar que o prazo para entrega das contas para análise do órgão é até 31 deste mês. Aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, que no passado foi 100% de entrega, ao presidente dos fundos de saúde e previdência, aos departamentos de águas e esgotos, que o tribunal aguarda todo dia, inclusive segunda e terça-feira até meia-noite. Quem não entregar os documentos dentro do período estipulado estará sujeito à multa. Durante a primeira reunião da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, os deputados debateram sobre políticas públicas voltadas para a capital. A criação de um Conselho Estadual e melhorias para o transporte aquaviário também estiveram em pauta. Debater políticas públicas voltadas ao segmento do transporte, trânsito e mobilidade em todo o Amazonas. Esse é o objetivo da Comissão Parlamentar, instaurada na Assembleia Legislativa, sobre o tema. Durante a primeira reunião na 18ª Legislatura, a pauta discutida pelos membros teve como foco atividades voltadas a amuniciar os deputados de dados que, posteriormente, servirão para buscar o diálogo junto ao Executivo para implantar melhorias no sistema. O deputado Dermilson Chagas destacou a importância de organizar o transporte aquaviário no Amazonas, estado detentor de boa parte da maior bacia hidrográfica do mundo. Outro ponto abordado pelos deputados durante a reunião foi a criação de um Conselho Estadual voltado a discutir estratégias ao segmento. É uma boa ideia, a gente pode discutir junto com as empresas de transporte de cargas aquaviários, nós temos aí várias empresas grandes, questões polêmicas que vão ser abertas também, que precisa ser discutida no nosso estado. Existe a questão do aparelhamento de rios, existe a questão de como é a construção das embarcações. Então, são muitas coisas que nós queremos discutir e propor uma visão melhor para o nosso estado. Para o presidente da comissão, deputado Vanderlei Dallas, do PNDB, a Assembleia Legislativa faz jus à discussão da mobilidade urbana da capital. O sistema, além de se utilizar de verbas do governo do estado, é o maior e mais complexo em todo o Amazonas. Para o parlamentar, a solução em transporte em Manaus passa por uma integração de todos os entes públicos. Eu tenho responsabilidade com o povo de Manaus. E sobre a mobilidade urbana, como presidente da comissão de transporte da Assembleia, é muito pertinente que nós tenhamos que conhecer, por exemplo, o estudo que foi feito para o Faixa Azul, o projeto que foi feito para a ciclovia, fizemos o requerimento pedindo, e vamos querer ter ele na mão até para discutirmos, não para botarmos algum empecilho para o prefeito, e sim para trazermos algum tipo de opinião, alguma ajuda, alguma ideia para melhorar para o próprio povo. Os requerimentos provenientes da reunião da comissão de transporte serão apreciados pelos demais parlamentares no plenário Rui Araújo. Confira no próximo bloco. Deputados Luiz Castro e Abdala Fraschi criticam a decisão do juiz eleitoral Délcio Santos, que concedeu liminar pela não-diplomação do novo prefeito de Coari. E mais, audiências debatem em São Gabriel e Altazes sobre a exploração mineral. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Deputados Luiz Castro e Abdala Fraschi do PTN criticam a decisão do juiz eleitoral Délcio Santos, que concedeu liminar pela não-diplomação do novo prefeito de Coari. Para os parlamentares, trata-se de uma manobra do grupo político do ex-prefeito Adail Pinheiro. A polêmica foi tratada durante uma entrevista coletiva concedida na Aleã. O prefeito que ia ser diplomado no município de Coari nesta quarta-feira, Raimundo Magalhães, não escondia a frustração. Muito triste porque, assim, eu fiquei triste, mas Coari, a população de Coari, pode ter certeza que ficaram mais tristes ainda. E eu tive a informação agora, né, nesse momento está tendo uma grande carreata lá em Coari, né, em manifestação a tudo isso que aconteceu. Magalhães é empresário do ramo de combustíveis em Coari, a 360 quilômetros de Manaus. E nas últimas eleições municipais, perdeu para Adail Pinheiro, preso há mais de um ano em Manaus e condenado a 11 por corrupção e desvio de recursos. Antes de assumir a cadeira da prefeitura, o juiz eleitoral, Délcio Luiz Santos, suspendeu a diplomação de Magalhães. De acordo com a advogada de defesa, Maria Benigno, a ação do juiz não possui fundamento jurídico e vai recorrer. Toda decisão judicial, ela cabe recurso e, no caso, a decisão do doutor Délcio é uma decisão monocrática, que a gente diz, ela é individual, então contra essa decisão cabe ainda um recurso aqui no TRE e isso nós já estamos providenciando. O deputado Abdala Fraschi suspeita que essa manobra para retardar a posse do prefeito seja para facilitar o desvio de recursos provenientes dos royalties do petróleo e gás. O certo seria que essas contas fossem bloqueadas até que se resolvesse esse embrole na justiça e o Raimundo Magalhães pudesse assumir. Se não, vocês podem ter convicção absoluta. No dia que ele tomar posse, daqui a uma semana ou dez dias, esses 4 milhões vão ter evaporado dos cofres de Coari e sem saber para onde, o que foi feito com isso. O deputado Luiz Castro vai além, teme rebelião no município por parte de moradores que há anos querem mudança na prefeitura. Um risco de que aconteça uma tragédia, uma revolta e, ao mesmo tempo, impõe a lógica do criminoso no poder político, que é inadmissível. O criminoso deteu o poder político quando a justiça de Brasília determinou a posta, segundo o colocado, que é o senhor Magalhães. É um absurdo. A prefeitura de Coari possui, na Justiça do Trabalho, aproximadamente 15 milhões de reais em processos por pendências nos pagamentos dos funcionários públicos. Raimundo Magalhães, que ainda pretende assumir a cadeira de chefe do Executivo Municipal, disse que sua prioridade vai ser quitar esses débitos, além de atualizar o pagamento dos fornecedores de serviços. Dois milhões de toneladas de cloreto de potássio por ano devem ser aproveitadas em altases e com 95% de pureza. Uma audiência pública proposta pela Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia colocou o assunto em pauta. A reportagem é de Suzane Lemos e Robson Vieira. A silvinita, potássio, é a principal matéria-prima para fertilizantes e adubo e tem potencial para aumentar e melhorar a produção agrícola do Estado. Segundo o representante da empresa que irá explorar o cloreto de potássio, o Brasil consome cerca de 8 milhões de toneladas do mineral por ano. O produto é importado de países como Canadá, Rússia, Israel e Alemanha. A produção em altases deverá abastecer o mercado brasileiro em 30%. A mina do município deverá entrar em funcionamento em 2019. O quinto índice de importação no Brasil será um avanço muito grande para a nossa agricultura, porque o nosso mercado consumidor é próximo e utilizaremos as hidrovias existentes sem ser necessário construir a ferrovia ou outro tipo de estrada de grande extensão. Nós temos as hidrovias que serão o escoamento da produção do minério. Paralelamente, 1 milhão e 100 toneladas de sal de cozinha, principalmente para a indústria, para o agronegócio. A exploração mineral no município deverá ser feita por aproximadamente 30 anos. Durante esse período, a meta é reduzir o impacto ambiental causado pela intervenção industrial. A parte extraída será, em um período de 5 anos, terámos espaço para colocar isso de volta, em forma de polpa, de volta na mina. Então, no final da operação, nós não queremos deixar praticamente nenhum vestígio grave na superfície. O controle, uma das coisas positivas é que o processo é todo com água e água quente. Nós não vamos usar nenhum tipo de produto químico no processo, porque é sal. A audiência pública discutiu o aproveitamento da silvinita produzida em Autazes. A previsão é de que sejam retirados 2 milhões de toneladas por ano de concentrado de cloreto de potássio, com uma pureza de 95%. O presidente da Comissão de Geodiversidades e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Amazonas destacou os benefícios que serão trazidos ao Estado. Nós somos refém na produção de alimentos, porque sem o potássio não existe produção de alimentos. Ou seja, é um fertilizante extremamente importante para o setor agropecuário do Brasil e que nós consumimos 92% de outros países. Então, temos aqui a segunda amostra acida de potássio do planeta e está aqui a 800 metros de profundidade. Então, esse sal de potássio também tem desdobramentos. Podemos ter indústrias cloroquímicas, a produção aqui cloroquímica, a indústria de medicamentos consome muito o cloreto de potássio. Junto com o cloreto de potássio também tem o cloreto de sódio, é sal mineral usado no setor agropecuário. O município já está se preparando para que a mão de obra local seja aproveitada para a exploração do mineral. Dar conhecimento à nossa comunidade, dar importância desse projeto e conhecer o que é o minério. Mas o mais importante para nós, hoje, desse projeto já consolidado em Altazes, é preparar o nosso município para receber esse projeto. Porque você tem uma ideia, em torno de três anos, nós vamos admitir quase 4 mil pessoas no município de Altazes. Então, nós temos de preparar o filho de Altazes, qualificá-lo junto ao CETAM, como técnico, junto à OEA, junto à OFAN, serve como mineração, como gás e petróleo, entendeu? E outros empregos, nós temos de preparar os nossos filhos aqui, para que não venha gente de fora se empregar no município. Para o deputado pelo DEM, Augusto Ferraz, o projeto abrange não só a produção industrial, como também a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Com o desenvolvimento que a potássio vai trazer para dentro do município, vai trazer junto também a desavença da droga, da criminalidade. E está dentro do contexto da potássio do Brasil para inibir esse tipo de crime. Eu acho que a potássio do Brasil está sendo realmente benéfica a Altazes e o Estado do Amazônia, trazendo um projeto de tamanha desenvoltura para dentro do Estado, para dentro do município. Como o potássio será produzido no Estado, a expectativa é de que haja redução dos custos de produção do setor primário. No primeiro momento nós vamos ter um ganho de produção e produtividade, e consequentemente sim. Mas nós vamos ter o barateamento, porque muitos produtos hoje que a gente importa, nós passaremos a produzir, inclusive aqui no município do Altazes. A comitiva de Geodiversidade e Recursos Hídricos também participou de uma audiência sobre exploração de potássio no município de Urucurituba. E a comissão também esteve em São Gabriel da Caixoeira para debater sobre a exploração mineral em terras indígenas. O deputado Orlando Cidade destacou em plenário os investimentos da ordem de R$ 1 bilhão recebidos pelo Amazonas por meio do Fundo Constitucional do Norte em 2014. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Integração Nacional nesta semana. O Fundo Constitucional do Norte destinou R$ 6,8 bilhões em 2014 a empresas de grande e pequeno porte da Amazônia Legal para execução de projetos no setor rural, indústria, comércio, serviços e turismo. Desse montante, o estado do Amazonas recebeu R$ 1 bilhão, o que corresponde a 14% do total. O assunto foi levado ao plenário Rui Araújo no discurso do deputado Orlando Cidade, do PTN. O parlamentar destacou a construção do Hospital Delfina Aziz, na colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Uma parceria público-privada que recebeu R$ 142,8 milhões do fundo, de um total de R$ 391 milhões do valor da obra e gerou 999 postos de trabalho. Estão aqui as nossas parabenizações ao governo Dilma Rousseff em direcionar, através do Ministério da Integração, esses valores a essas regiões que muito precisam de investimentos. A estimativa do Ministério da Integração Nacional é de disponibilizar R$ 121 bilhões para investimentos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, por meio dos fundos regionais nos próximos quatro anos. O deputado Sabarreis usou a tribuna para falar sobre o atraso no pagamento de funcionários dos portos no Amazonas. Sabarreis esclareceu que o atraso de pagamento dos servidores de portos e hidrovias do Amazonas aconteceu porque a empresa Codomar, companhia DOCAS do Maranhão, tem um convênio com o órgão do Amazonas, criando uma burocracia no pagamento. O parlamentar ainda isentou o superintendente da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental, Wilson Walter Filho, da responsabilidade pelo atraso. Mas eu preciso ser justo de dizer para as pessoas que o superintendente que está lá hoje, doutor Wilson Walter, que é dedicado, que é comprometido, não tem culpa nenhuma pelo atraso. A culpa é simplesmente da burocracia. E com a extinção da Codomar, também vai para o ralo as hidrovias e os portos serão administrados por uma coordenação que já existe dentro do DENIT, aqui em Flores, e aí não vai haver mais a necessidade do repasse através do convênio, porque o dinheiro já estará na conta do próprio DENIT e os funcionários do DENIT, quando você pergunta a eles qual o dia do teu pagamento, ele diz dia 30 a 11 horas da manhã. Vai ser assim também o pagamento dos servidores da hidrovia e até os terceirizados. A companhia Docas do Maranhão Codomar é uma sociedade de economia mista, vinculada diretamente ao Ministério dos Transportes, com sede e fórum na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, e realiza a administração das hidrovias do Amazonas. Na manhã desta sexta-feira, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da Aleã realizou a primeira reunião do ano. Órgãos públicos do estado e entidades do setor participaram no encontro que debateu sobre políticas públicas voltadas ao segmento. A comissão é responsável pela criação e acompanhamento da política florestal e fomento da produção agrícola, da pecuária e da pesca. Questões fundiárias, como a doação, concessão e utilização de terras públicas, também são atribuições da comissão. A equipe ainda tem o objetivo de promover o desenvolvimento rural e o bem-estar social no campo. Presidida pelo deputado do PDT, Dermilson Chagas, a comissão realizou a primeira reunião nesta sexta-feira. De acordo com o parlamentar, é preciso a participação de entidades do setor para saber as principais dificuldades na área. Eles vão trazer para a gente onde está a dificuldade. A legislação tem que ser uma parceira da sociedade. Ela não pode ser contra. A legislação é o que ordena, é o que vai nivelar todo mundo. Então, existem muitas entraves, existem muitas dificuldades nos órgãos, existe muita burocracia. Tudo isso vai ser questionado, tudo isso vai ser colocado. Então, a relação com a sociedade tem que ser mais próxima. E a aproximação da comissão com eles é que pode fazer diferença nesse momento em que a gente sabe que todos têm que ser parceiros e andar de mãos juntas. A Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade foi representada pelo secretário executivo. De acordo com o engenheiro agrônomo Valdemar Cardoso, a pasta estará à disposição da comissão na implementação de políticas públicas para o setor. A partir da integração com o corpo da CEPROL, com os organismos vinculados à CEPROL, o IDAM, a DAF, que é a Agência de Defesa Sanitária Animal Vegetal, a ADS agora vinculada, voltou à CEPROL, antes da Agromazon, hoje a ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável. Todos esses organismos estarão à disposição da comissão para que nós possamos discutir, buscar alternativas, analisar os elos críticos, quais soluções propor para o executivo, tanto para o deputado Sidney como a nível de governador, encaminhar propostas de soluções para que a gente possa dar uma maior densidade, eu diria, ao setor primário. Segundo o representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura no Amazonas, mais de 270 mil pessoas estão envolvidas com o segmento. Para José Caldeira, um dos principais desafios dos agricultores no estado é a logística. Nós só temos apenas 11 municípios que a gente vai de carro, o restante dos nossos municípios todos são de barco, Então, isso encarece a nossa agricultura e a gente precisa trabalhar junto com a Assembleia, através da comissão, uma estratégia de como nós baixar esses custos, como que nós vamos tornar a nossa agricultura competitiva com outros estados, com a Rondônia, Roraima e outros estados que aproveitem esse nosso mercado aqui devido desse custo logístico que nós temos grandioso no nosso estado. Também participaram da reunião representantes da Embrapa, cooperativas e associações de trabalhadores. A enchente que afeta municípios da Calha do Purus motivou a visita do deputado Adjuta Afonso às cidades de Pauini, que está em situação de emergência, e Boca do Acre em estado de calamidade pública. O parlamentar afirmou que, embora as cidades estejam assistidas pela defesa civil do estado, vai propor na Assembleia medidas de antecipação de recursos como Bolsa Família e Seguro Defeso. Na opinião do deputado Adjuta Afonso, a situação nos municípios atingidos pela enchente é crítica. O parlamentar destacou que as ações do governo do Amazonas por meio da defesa civil do estado estão minimizando os impactos causados pelo fenômeno, com a distribuição de alimentos não perecíveis, kits de higiene, kits medicamentos e kits dormitórios, além de água potável. Porém, a situação ainda é preocupante, especialmente para a população das comunidades rurais. Diversos deputados fizeram a parte pela gravidade dos prejuízos causados pela cheia. O deputado petista José Ricardo apresentou uma PEC que propõe recursos definidos na Constituição do Estado para os problemas da enchente, mas com uma abordagem preventiva para se antecipar ao fenômeno. Então, temos que ter no Estado previsão de recursos, quer dizer, na Constituição do Estado, para que no orçamento você já tenha uma estrutura adequada para prevenir. Por exemplo, lugares que alargam todo ano, todo ano, um prejuízo enorme. Município que, se não todo, uma boa parte está debaixo de água. Prejuízo para o cidadão, para o morador, prejuízo para o poder municipal, estadual, porque vai ter que reconstruir, reformar, comprar tudo de novo. E para dar continuidade nas ações de defesa civil do Estado nas cidades afetadas, um convênio no valor de R$ 550 mil foi assinado com o município de Boca do Acre, que permanece em calamidade pública para ações de socorro, logística e serviços emergenciais. O governo do Estado, através do governador José Melo, ele entende que todos os prefeitos que são afetados pelo mais enchente e o desastre natural, eles necessitam de um apoio e recurso financeiro do governo do Estado, justamente para estabilizar não só as suas despesas pecuniárias, mas também o suporte a logístico para que as ações de defesa civil sejam desencadeadas numa melhor resposta possível, chegando às famílias diretamente afetadas. O deputado Adjuto Afonso parabenizou a ação do governo do Estado. Ações do governo estão chegando, como sexta bada, Acabei de ser informado que em Pau e Nis chegaram lá 600 cestas básicas. Ontem o prefeito de Lábrea me disse que 1.500 cestas básicas foram encaminhadas. Então é importante que a gente esteja junto. E eu quero aqui parabenizar o governo, porque está atento e a defesa civil do Estado, através do comandante coronel Roberto, tem feito um trabalho excelente. Os parlamentares Carlos Alberto, Bosco Saraiva e Belamino Lins também fizeram referência à atuação da defesa civil. E há por que se destacar, deputada Adjuto Afonso, deputado Orlando Cidade, o trabalho da defesa civil, vigilante, permanente, atuante, eficiente do coronel Rocha, do coronel Rocha, que é o secretário de Defesa Civil. É claro que o coronel Rocha, ele faz, ele cumpre as missões determinadas por quem manda mais, e quem manda mais é o governador, e ele executa, mas executa com a responsabilidade de um bom gestor. Segundo o deputado Adjuto Afonso, para os comerciantes que estão com dificuldades em pagar o financiamento, uma possível carência de três meses será proposta, levando em conta que o comércio de boca do Acre é o mais prejudicado. Essas pessoas estão sem vender há dois, três meses a mercadoria, e consequentemente não vão ter condições de pagar em dias essas operações. Então é preciso que o governo também ore isso aí. Já em Pauini, as águas não prejudicaram tanto o setor, porém os prejuízos são visíveis na agricultura. Por conta disso, o parlamentar afirmou que estará propondo na Assembleia medidas de antecipação de recursos, como Bolsa Família, e mais um mês de seguro defesa aos pescadores. O requerimento será encaminhado diretamente à Secretaria de Pesca do Governo Federal. Confira agora o que foi destaque na Leão Notícias de hoje. Deputados aprovam ajustes na Lei Orçamentária Anual do Governo. Procurador-Geral de Justiça do Amazonas entrega na Assembleia o relatório de atividades do órgão. E TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. Após manifestação na cidade, parlamentares se pronunciam em apoio às reivindicações de professores. E nós ficamos por aqui, no site da Assembleia ali.m.gov.br você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto